Eu vim para a China em busca de ideias para o futuro. A minha primeira impressão é de que o país virou um grande laboratório de experimentação. Tudo se transformou completamente nos últimos 15 anos. E tecnologia e inovação tiveram um papel fundamental para isso. Vir até a China causa um choque a respeito da ideia de cidades inteligentes. Tudo nesse país é digital, planejamento urbano se digitalizou e a forma como as cidades se organizam é baseada em dados, tecnologia e infraestrutura conectada. Olhar o que está ao redor na China para ver como a vida das pessoas se modificou completamente e como atividades que vão do lazer ao trabalho são hoje completamente diferentes do que eram há 20 anos atrás é uma das lições que a China pode ensinar não só ao Brasil, mas a qualquer país do mundo. A gente está chegando aqui no Haydn Park, é um parque que fica situado no meio da cidade de Pequim, num lugar maravilhoso. E a gente não está vendo, mas esse parque está cercado por várias empresas de inteligência artificial. Porque esse parque fica situado justamente no meio do polo de inovação da cidade de Pequim. E óbvio que isso não ia passar despercebido nesse parque. Então a gente está vendo aqui flores e as pessoas se divertindo, mas na verdade tem toda uma camada tecnológica aqui que muda completamente até a nossa forma de curtir o ar livre. Quando a gente chega aqui no parque, já tem essa placa com um código QR. Se você utilizar o seu celular e reconhecer o código aqui, ó, na hora ele já vai registrar que você chegou no parque e vai permitir que você conte quantos passos você deu, quanto tempo você correu e qual o tipo de atividade física que você exerceu dentro do parque. Ou seja, a tecnologia do celular ajudando. Só que essa tecnologia, ela já está antiga, porque já tem um outro jeito, ainda mais fácil ainda, de fazer exatamente o que eu fiz agora. Que é o que eu vou te mostrar. A tecnologia mais recente para você fazer a inscrição aqui no parque é o reconhecimento facial. Na verdade, tudo que você precisa fazer é colocar o seu rosto aqui nessa marca e a partir daí o parque sabe que você está nele. Não só isso, ele mede quanto de atividade física você fez, quanto que você correu, por exemplo, e gera até um ranking, onde ele mostra as pessoas que mais se exercitaram naquele dia. Então, por exemplo, nesse ranking que está sendo mostrado aqui, essa senhora aqui, ela correu só hoje 24 quilômetros. Não é brincadeira, não. Bom, troquei de roupa e agora é hora de guardar minha mochila. No armário, tudo que você precisa fazer é também mostrar o seu rosto. Então, você aperta aqui, ele identifica e na hora já abre um lugarzinho gratuito para você deixar a sua mochila. Então, eu deixo ela aqui, fecho e depois quando eu vier buscar, também eu não preciso de senha, não preciso de bilhete, nada disso. É o meu rosto que vai desbloquear aquela mesma porta. Bom, vamos dar uma corrida aqui. Assim que eu passar pelo ponto de partida, tem um sensor que já identifica a minha face e vai saber o quanto que eu corri no parque. Vamos lá. Olha só, deu para correr ali quase um quilômetro e já está registrado. pelo próprio parque. Eu não vou ficar no primeiro lugar do ranking, mas valeu pela experiência. O parque é bem grande e para você ir de um ponto a outro, tem até um ônibus autônomo, controlado por inteligência artificial, sem motorista. E é exatamente nele que a gente vai andar agora. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele é especialista em supercidades E vai nos dizer um pouco dos desafios Do que é pensar uma metrópole No mundo contemporâneo O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? para desenvolver o espaço de cidade. Mas neste momento, o novo plano de nosso plano para 2035, nós estamos mais focados em pessoas. Eu acho que China também é muito poderosa na parte do off-line. Por exemplo, todas as brancas, as túneis, os tipos de construção rápida, e também as infraestruturas, como energia, água e tudo isso. É tão importante como integrar todas as tecnologias e sustentável com a tecnologia inteligente, para construir uma cidade de novo. Off-line e online devem estar muito perto de um outro. Integrar? Integrar. E quando falamos sobre o futuro, como autodrive, você precisa de um sistema de路agem que tem 5G, e você tem um carro que você pode ler e conectar. Então, no futuro, nós podemos imaginar que o carro vai ser menos no caminho. Então, o tráfico vai diminuído, e as pessoas se sentir mais confortável, e o valor da família de volta, todas as tecnologias podem contribuir para o futuro da cidade. A inteligência não é só sobre a tecnologia. A inteligência também precisa conectar as pessoas. Todos os dispositivos de inteligência têm uma inteligência, que são baseadas de silicone. Mas nós também temos uma marca, que é uma humana marca. Se essa marca conecta com a CPU, conecta com a cloud, isso é a inteligência. A cpu é conectada com a devices, a devices é conectada com a building, e a building é conectada com os usuários, então, é o grande mapa. Para a smart city, não é que normalmente, com muita tecnologia background, as pessoas falam de que a smart city é apenas uma câmera, essas coisas tecnologias. Não, é que é o 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 que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Então, nós precisamos fazer a cidade mais sexy, mais inteligente, e mais conveniente, se você quiser se movimentar. Você precisa ter um bom plano primeiro. Depois desse plano, então, todo mundo sabe a posição deles, para dar uma visão comum. Então, eu acho que o poder de dentro do corpo da cidade, vai sair. de dentro do corpo da cidade. Isso faz muito sentido. Uma das coisas que mais chamam a atenção na cidade de Xangai é a andabilidade. A capacidade de a gente andar tranquilo e bem. Aqui, o pedestre é rei. O carro, óbvio que é importante, mas a forma como a cidade foi planejada, privilegia a possibilidade de a gente andar bem por ela. Então, isso torna a cidade muito mais agradável. Isso mostra um tipo de planejamento urbano que, aliás, é mais interessante do que a gente muitas vezes vê nas cidades brasileiras e até dos Estados Unidos. a cidade de Xangai. Esse aqui é o Xangai Tower, a segunda torre mais alta do mundo. A gente vai falar com o arquiteto que projetou esse prédio, que é um símbolo do processo de modernização dessa área aqui da cidade de Xangai. Gente, a gente está subindo 128 hadares na Xangai Tower. Esse elevador, ele sobe a 18 metros por segundo. Já dá pra sentir a pressão no ouvido aqui. Aliás, várias vezes a gente sente que o negócio está pegando mesmo. O que foi sua inspiração sobre o Xangai Tower? Esse aqui é o novo distrito de Xangai, que você conhece, do Pudong. No urbanismo, nós já temos três grandes bairros aqui. Então, nós queremos ter o tradicional, o moderno e o futuro. Então, nós fizemos uma forma muito complicada, então nós fizemos isso. E esse aqui, nós achamos que é mais como o futuro. Mas esse aqui é muito útil para a função. Esse aqui pode reduzir a carga do vento muito eficaz. Então, não é só bonito, mas também é funcional, certo? Sim, combina a forma e a função. Xangai é uma cidade verde verde, inteligente. Como a torre se encaixou nisso? Para esse bairro, nós fizemos muita tecnologia mágica aqui para a inteligente. Nós fizemos muitos sensores. Na verdade, no final da construção, nós colocamos um sensores para cada área. Nós colocamos um bairro, nós conseguimos que o vento come aqui, e o bairro, como o bairro, como o bairro, é muito inteligente aqui. E também temos outro sensores no topo da construção, para ver todos os veículos, para testar todos os veículos, temperatura, a pressão da área, e nós enviamos para o centro da cidade. Então, esse é combinado com todos os inteligentes da cidade. e nós enviamos a informação, e nós recebemos a informação da cidade. E o outro é o bairro verde. 10% da eletricidade consumida na Torre de Xangai é gerada por mais de 200 turbinas eólicas instaladas nos andares mais altos. Ou seja, a torre funciona como um grande catavento nas margens do rio que divide a cidade. De um lado, ficam os arranha-céus modernos de Pudong. Do outro, um calçadão com prédios históricos, chamado de Bund. Eu resolvi passear no calçadão com o Sérgio, um amigo meu que mora aqui em Xangai, para conversar sobre como a cidade mudou nos últimos anos. A gente está com o Pudong atrás da gente, que é o centro financeiro de Xangai. Tudo isso que a gente está vendo, 25 anos atrás, era um arrozal. Era um campo de arroz, existiam casas de camponeses, e a cidade era só desse lado de cá, onde a gente está aqui encostado. Quando a gente pensa em Nanquim, Pequim, Xi'an e mesmo Hangzhou, são cidades que fazem parte da história milenar da China. Já foram capitais, capital do norte, do sul. Tem vários episódios na literatura histórica chinesa de imperadores, guerras que passaram por ali. Xangai, não. Xangai era um vilarejo de pescadores, sem muita referência na historiografia chinesa, mas que no século XIX, o que é chamado século de humilhações, depois das guerras do ópio com as potências europeias, americanas, aqui foi aberto como um porto internacional. Então, a presença internacional é que ajudou a transformar essa cidade. O governo de Xangai, que é uma província, a cidade também é uma província, decidiu desenvolver o outro lado, criando uma série de incentivos. Primeiro, construiu a torre de TV, essa torre com as duas bolas ali atrás da gente, e era um pouco assim, um símbolo da China emergente. E depois passou a oferecer uma série de incentivos e convidou também os bancos e todas as instituições financeiras a se mudarem para o outro lado. E também construiu uma série de zonas industriais, uma zona de livre comércio, uma espécie de zona franca, que fica um pouquinho mais para trás para incentivar as empresas a se instalarem. E você trabalha com desenvolvimento. Sim. Trabalhou no New Development Bank, o novo banco de desenvolvimento e continua trabalhando nisso. O que a gente pode aprender com a China para desenvolvimento no Brasil? Olha, eu acho que a gente pode aprender muito sobre planejamento, execução e encontrar soluções para os nossos problemas. A China é um país grande como o Brasil, populoso, subdesenvolvido em várias áreas, cheia de problemas, é um pouco confuso, não é tão organizado assim, mas eles encontram soluções planejando bem com um planejamento de Estado, mas também aliado à iniciativa privada, que eles fomentam bastante e conseguem trazer soluções inovadoras. Eu venho aqui hoje retornando para aprender e estabelecer pontos. A China, hoje, eu acho que já está na vanguarda de tecnologia em vários setores, está determinada a, inclusive, ampliar isso. Eu acho que a internet das coisas é um deles, os drones, na parte de logística, com o trem de alta velocidade, a gente tem um trem aqui que vai para o porto, percorre uma distância que levaria uma hora e meia de carro, ele faz em dez minutos. Eu acho que a China está inventando o seu próprio futuro. E o futuro aqui, ele também convive com o passado. Você pode sair aqui de manhã, ir numa praça e ver as pessoas fazendo o Tai Chi Chuan da mesma maneira que elas fazem há milhares de anos. E, ao mesmo tempo, a mesma pessoa que está fazendo o Tai Chi é uma pessoa que está indo para uma startup aqui, criando uma nova tecnologia, trazendo uma solução para a cidade, para a melhoria da cidade. Aqui tem um problema de poluição grande e que eles estão fazendo uma transição bastante grande aí para a economia verde. Essa máquina tem um professor de Tai Chi Chuan virtual. Ele fica na tela te dando os movimentos e você tem que fazer da mesma forma. Se você fizer bem, você ganha uma nota no final dizendo que você foi um bom aluno. Então, é ótimo para aprender essa técnica milenar chinesa. Estou só esperando aquele senhor terminar a sessão dele, que depois vai ser a minha vez. Tchau, 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 tchau. Pô, a primeira foi a melhor. Esse lugar aqui parece até um templo religioso, mas na verdade é o lugar onde você consegue conversar com a inteligência artificial que regula e cuida desse parque. Vamos ver se isso vai dar certo. Vem aqui. Gente, está difícil de entender, né? Deixa eu chamar a Rosana aqui. Vem aqui, Rosana. É a nossa tradutora. Vai nos ajudar a entender. O que o Shao Du falou para a gente agora? Ele disse, bom meu dia, porque já é tempo de almoço. Ah, então quer dizer que é hora da gente almoçar, né? Pergunta para ele se hoje está o dia quente ou não. Então, vamos ver. Oh, que legal. Vamos tentar pedir para ele tocar uma música do Brasil? Será que ele vai conseguir? Acho que não. Acho que não, mas vamos tentar. E está tocando Michel Teló. Gente, ai se eu te pego. Essa música é muito popular na China. Olha, que legal. E essa música é ótima. Demais, gente. Olha isso. Shao Du, parabéns. Muito legal. Tchau, tchau. Dr. Kamath, muito obrigado por nos convidar. O que é o NDB, e como ele funciona? Bom, não, não. Vai retornar para o 2014 em Fortaleza, quando a decisão foi tomada. O BRICS Summit, que foi lá, de que pode ser necessário ter uma bancada de desenvolvimento almoço por a ONU BRICS. É uma declaração de que os países desenvolvidos estão de idade. Eles podem estar em seus próprios filhos. E, claro, o mundo está mudando muito rápido, e a tecnologia se tornou muito importante. Então, como você vê o desenvolvimento e a tecnologia se conectam, como a infraestrutura e tudo mais? Para os cinco países, a infraestrutura, eu acho, é a clave. Ou seja, em um movimento privado, ou em um movimento público público. Para nós, a infraestrutura se torna um driver clave. O segundo ponto que está emergindo agora muito forte é que a infraestrutura deve ser sustentável. A terceira dimensão da infraestrutura, que está sendo articulada, é que deve ter um impacto positivo. Mas deve ter a possibilidade de fazer uma mudança significativa com muito eficaz, e assim por diante. Se eu pegar o seu país, Brasil, por exemplo, quando você faz um projeto, você encontra que a infraestrutura está indo along com o caminho. Isso é para os lugares que a infraestrutura não era tão forte como na área de desenvolvimento. E para mim, isso é qualidade de desenvolvimento. O papel seria infraestrutura. Mas quando você adiciona a infraestrutura, a infraestrutura é mais alta qualidade. Por exemplo, aqui, o ciclo que você vê na rua, o ciclo, o ciclo, o ciclo de desenvolvimento. Agora, 5 anos atrás, isso não teria sido possível. Porque a whole coisa funciona com a connectivity. sua conta está na cloud, você abre a lockura a cloud-based aplicativo, e aí você finalize a linha e a lockura, e você está construindo a cloud. Para mim, isso é um exemplo clássico da Ford Industrial Revolution. Usando a tecnologia da tecnologia, onde a infraestrutura vem? Basicamente, as ruas têm que ser construído para que os ciclos flam, as ruas têm que ser construído, as ruas têm que ser construído, onde, convencionalmente, quando você tem infraestrutura em uma cidade, isso não teria sido disponível. E você tem que lutar por espaço entre os ciclos e os carros. Então, você tem que reivindicar como você faz infraestrutura quando você vai lá. Você pode continuar e continuar, mas eu acho que a ideia é que há mudança que é muito visível. Sim. E nós, como um novo banco, de um sete de países que estão, eu diria, desenvolvendo, mas também emergindo, para dar uma oportunidade para aprender, implementar, e ser modelos para outros países. E o banco está envolvido nessa debate de cidades inteligentes e trabalhando para as cidades para se tornar mais inteligentes com tecnologia e infraestrutura. Eu diria que não há opções para as cidades para se tornar mais inteligentes. Se você não, tem apenas um resultado, você será deixado por trás. Então, se você, como cidade, tem que crescer, você tem que ser inteligente. E se o país tem que crescer, o país tem que empoderar as cidades inteligentes. Então, isso vai ser, eu diria, um dado. Sim. Talvez a inteligência na cidade será tão importante quanto a eletricidade foi no passado. é preciso. É preciso. Não existe futuro para o planejamento das cidades sem uma camada de inteligência e tecnologia. Essa talvez seja a principal lição que uma visita à China traz hoje. sem utilizar dados, infraestrutura conectada e tecnologia, vai ser cada vez mais difícil planejar a vida nas cidades. É claro que as soluções chinesas não devem ser transplantadas diretamente para o Brasil. Elas precisam ser adaptadas para o contexto local. mas sendo um país que investiu tanto em tecnologia e cidades, dá sim para aprendermos algumas lições que podem nos ajudar a pensar no futuro das cidades brasileiras. e a gente vai ter que ver o que é 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 o que é. Obrigado.